Gato animado, desce a ladeira, tá no cio, tá louco, tá animado, tá danado Gato animado, desce a ladeira, tá no cio, tá louco, tá animado, tá danado Tenho olho azul, sou tigrado, sou da Kemi E gosto de ficar olhando a rua Tenho olho azul, sou tigrado, sou da Kemi E gosto de ficar olhando a rua Peço pra ligar a guarda pica, gosto de uma bola e ouvir cartola Peço pra ligar a guarda pica, gosto de uma bola e ouvir cartola La, la la la... Tchau, Tchau, Tchau Lá, 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 casusa!